Fala galera, tudo beleza? Pessoal, estamos aqui para a nossa última aula desta etapa do nosso curso E hoje eu achei legal mostrar para vocês um pouco sobre algum ritmo, alguma levada com o bombo duplo É principalmente para a galera que curte um rock, um rock mais pesado e tal Bombo duplo é o recurso para quem tem um pedal duplo, que é isso aqui Aqui a gente tem o pedal e a gente tem um extensor que duplica o pedal e faz com que ela tenha dois batedores E com isso eu consigo tocar de forma muito mais rápida Aí quando eu estou nesse momento de usar o pedal duplo, eu vou tirar o pé da máquina timbal e vou botar ele aqui no outro pedal Vou ensinar duas levadas, é três levadas Primeira delas, você vai bater quatro vezes no bombo começando com a perna direita E a gente começa pela esquerda, mas eu mesmo sendo canhoto eu começo pela direita Um, dois, três, quatro Você vai fazer isso Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E cada vez que você conta um, você vai bater no timbal junto E aí eu vou tocar, na primeira eu não coloco caixa, mas na segunda eu coloco caixa no tempo um Um, dois, três, quatro 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 E aí vai ficar assim Olha isso, tá? Você vai treinar em várias velocidades possíveis Porque qual que é o problema? Bumbo duplo é uma coisa rápida Só que tem gente que quer fazer rápido e não consegue fazer rápido E aí se perde, é mais fácil de fazer Não, não, tem que ser com uma metadinha A próxima levada é bem parecida Só que em vez de fazer um, dois, três, quatro Eu vou fazer um, três, quatro Eu vou cortar o dois Só que eu vou ficar variando One, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Mercy, jugar, peque, ski, square Deu,成, dois, três, dois, três, dois, três, dois, quatro Machine, bala aqui A terceira e última Você vai fazer o seguinte Eu vou pôr na tela isso daí Chimbal Chimbal Eu vou fazer isso duas vezes Cacha É isso, alguns modelos aqui Dá pra você ficar emendando e juntando um no outro E fazendo variações entre eles Espero que vocês gostem Muito som aí, muito rock Pedal duplo Então eu queria fazer uma aula sobre eles Tem investimento principalmente pra quem gosta de rock Dúvidas? Deixa nos comentários Se inscreve, curte, compartilha Segue a gente nas redes sociais se você puder Principalmente no Instagram Se você quiser fazer alguma contribuição pro canal Estão aparecendo quatro contas O link do Vaquinha Você pode se tornar membro aqui do nosso canal E é isso, pessoal Um grande abraço Que Deus abençoe a todos E até sei lá quando Tá bom? Valeu, pessoal Um abraço Um abraço